Posso ver seus sinais E Jesus já perto está Posso ouvir lá no céu E sua raiz em alto sol Vem Jesus, vem Como anjos para o céu Vem, vem glória Vem glória, vem glória Tenho silêncio ao olhar Posso ver o céu sair Com a luz que deitar Virará ao seu redor Vem Jesus, vem Como anjos para o céu Vem glória Tenho glória Tenho silêncio ao olhar Eu então posso ouvir Sua voz a me dizer Filho meu, eu te amei Minha vida te entreguei Minha hora Nova vida Sua vida Minha vida Minha vida E a segred spoil Enco, a portofa Enco, a 6 anos para o céu Amém. Aleluia! Amém! Aleluia! Amém! Amém!